Colisão entre dois coletivos na Zona Leste deixou 25 pessoas feridas nesta manhã. Só este mês, São Paulo registrou quatro acidentes envolvendo ônibus em faixas exclusivas. Em um dos acidentes, no começo de fevereiro, o motorista de um táxi e o passageiro morreram no local. O acidente envolvendo um micro-ônibus e um ônibus aconteceu por volta das 8h30 da manhã, aqui na Avenida Jacupé, segundo a Zona Leste, no sentido da rodovia Ayrton Senna. Ao todo, 25 pessoas tiveram ferimentos leves, 11 delas foram atendidas em prontos-socorros aqui da região. O trânsito ficou congestionado até o cruzamento com a rua Jaime Ribeiro Wright durante toda a manhã. No começo da tarde, peritos da Polícia Científica estiveram no local para avaliar as condições dos veículos. Os ônibus foram retirados da via a uma da tarde, quando uma das faixas da avenida foi liberada. Ainda na manhã desta quinta-feira, por volta de 11h20, dois ônibus articulados se chocaram na Avenida Alcântara Machado, também na Zona Leste. De acordo com agentes da CET que estavam no local, o primeiro ônibus teria reduzido a velocidade por conta de um carro que entrava na via pelo acesso da avenida Salim Faramaluf, quando o coletivo de trás bateu. Uma mulher teve ferimentos leves e foi atendida pelo resgate. Uma faixa da avenida no sentido centro ficou interditada. Até as duas da tarde, os circulares ainda permaneciam no local. Com as ocorrências de hoje, já chega a quatro o número de acidentes com ônibus em faixas exclusivas só este mês. Na manhã do dia 12, um táxi de luxo foi esmagado por um ônibus na faixa exclusiva da Avenida Vereador José Diniz, na Zona Sul. A operação para a retirada do veículo durou três horas. O motorista e o passageiro do táxi morreram e oito pessoas ficaram feridas. Quatro dias depois, dois coletivos se envolveram em um acidente na Marginal Pinheiros, na Zona Sul, também na faixa exclusiva. De acordo com a SP Trans, um ônibus estava parado no ponto quando outro veículo bateu na traseira. 45 pessoas ficaram feridas, três delas tiveram ferimentos graves.